Então é isso aí rapaziada, vamos iniciar mais um vídeo aqui na roça, é isso aí Rafa, fizemos uma série de vídeos aí mais ou menos aqui, tinha uns 3, 4 meses já passado né E vamos fazer mais uns vídeos pra vocês aí, destravando nesse cabelo aqui ó, fechou? Cabelo do homem que já tem uns 4 meses que não corta, olha a barba, ficou parecendo o Lula né, fala sério Mas é isso aí pessoal, vamos cortar o cabelo dele aqui nessa lateral, então vai acompanhando aí tá Possivelmente eu vou fazer um penteado mais desconectado no cabelo dele, então já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu solto aqui no canal tá E lembrando que na descrição desse vídeo tem o link do meu curso online, onde eu ensino pra vocês todas as técnicas top do dia a dia Então clica aí ó, primeiro linkão e bora destravar hein Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui pessoal, vai ser limpar essa lateral aqui do cabelo dele ó Com o meu pente número 2, vou limpando essa lateral dele aqui até em cima ó Vou fazer um desconectadinho aqui, mas vai ser empompador tá, vai ser direcionado pra trás Antes de eu começar a graduar aqui ó, eu vou limpar toda essa lateral do cabelo dele já ó Com o meu pente número 2 Olha o tamanho do cabelo do homem Pra mim poder cortar já em cima, vou direcionar pra trás e depois só fazer o degradê aqui ó Todo com o meu pente número 2 aqui, essa lateral ó E vou limpar o outro lado aqui também, fechou? Agora pessoal, vamos trabalhar nessa região aqui de cima do cabelo dele Então vou começar a molhar aqui o cabelo dele ó E vou começar a jogar tudo pra trás ó, olha E vou fazer o que no cabelo dele? Eu vou tá fazendo um pompador aqui ó, como não trouxe grooming Só os materiais mesmo pra tá cortando Eu vou tá penteando esse cabelo dele todo pra trás ó Vamos tá cortando aqui com nossa guia pelo menos, porque o cabelo dele já é grande ó Começo da sobrancelha e o nariz, vamos direcionar pra trás Pro lado que é pro lado ó Nossa, tipo o cabelo fica bem mais solto ó Olha o galo cantando E agora vamos trabalhar nessa parte de cima aqui Vem do lado aqui por favor, vou tirar mais as pontinhas Como eu vou fazer aqui o pompador né, eu quero o cabelo dele bem grande ó Então vou indo por todo o cabelo dele ó Definindo o tamanho que eu quero E vou cortar no tradicional, porque é mais difícil você cortar sem o grooming Olha como é que já dá mais um pouquinho de dificuldade Agora vamos aqui ó, nossa mecha guia tá certinho, que é a do meio ó Vou pegar a base e cortando toda essa lateral ó Toda essa lateral não, toda essa parte de cima do cabelo dele ó Vou definindo aqui o máximo que eu posso ó, todo o cabelo dele Peguei no meio primeiro, porque tinha a minha guia Agora vamos pelas laterais ó, olha Definindo bem essa lateral do cabelo dele Tá pegando bem hein Rafa? Tá Olha E essa parte de trás também ó Vou do outro lado e vou fazer aqui a mesma coisa pessoal ó Elevando e utilizando aqui a minha guia Que é a mecha do meio ó Cara é um pouco mais desafiador cortar assim né, a luz do dia Sem os equipamentos Mas você tem que fazer uns desafios assim positivos né Dominar Dominar esses desafios ó Ó agora o que que eu vou fazer? Vou pentear tudo pra trás, vou fazer aqui ó Pode divisãozinho e ver só pra poder Dá uma conectada Nossa mano, é bem mais ó Mas dá pra trabalhar ó Vou conectar aqui em 90 graus essa lateral ó Porque não tem muito grume Então eu faço tudo pra ficar bem mais fácil Chegar no resultado que eu quero ó E vou pentear pra trás Do outro lado a mesma coisa Jogo pra baixo Pro lado Ó Vamos Dominar aqui ó Olha Todo o cabelo dele ó E agora eu vou jogar pra trás Vou escovar esse cabelo dele Pra que eu possa já trabalhar nessa parte de baixo aqui Fechou? Ó pessoal Pode põe Vou começar a escovar o cabelo dele todo pra trás aqui agora Olha a diferenciada que já vai dando aqui no Wagner Cê é louco ó Tá dando isso melhor? Bem mais Cê é louco sempre Ó Só escovando pra trás ó Pessoal olha a diferença que já deu aqui no cabelo do Wagner ó Olha a diferença que já deu Agora vamos começar a trabalhar nessa parte de baixo Lógico que eu vou texturizar o cabelo dele na parte de cima tá Mas vamos começar a cortar agora essa parte de baixo aqui no degradê Beleza? Vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer aqui ó Vai ser limpar aqui ó Com nossa zero baixa ó Toda essa lateral Movimento aqui ó Semote Vamos limpar toda essa lateral aqui ó É um movimento em C né Que a gente vai jogando pra fora Pra que? Pra não ficar uma marquinha bem pesada ó É o C em movimento ó Isso Em movimento Fechou? E vamos limpando toda essa lateral aqui do cabelo dele ó Ele tem Vem pro lado de cá rapidinho Ele tem umas curvinhas aqui pessoal Geralmente esse tipo de cabelo ó É bem mais difícil de você Marca né Fazer um degradê ó Então eu vou fazer ele bem embaixo Pra que você não possa Zerar essa curvinha aqui e ficar feio ó Fechou? Então eu vou marcar aqui os dois lados Não é curvinha Tipo é a marca da cabelo É Dobrinha As dobrinhas Isso aí Dois dedos aqui ó De zero Fechou? Marquei aqui com meu dedão Vamos pro outro lado E vamos limpando aqui ó Toda essa lateral do cabelo dele ó Ó Com a zero baixa Dois dedos ó Marquei aqui E vamos limpando ó Cê é louco Olha por todo o cabelo dele Limpando aqui Penteando pra baixo Fechou pessoal? Agora o que que eu vou fazer? Quem acha que vai ficar bonito? Já deixa um like aí Fechou? Agora vamos trabalhar nessa lateral aqui Vai ficar bonito Nossa vai ficar muito Vamos aqui agora pessoal Vamos limpando aqui agora essa lateral ó Eu vou tá limpando com meu pente um e meio alto ó Toda essa lateral aqui já Vamos fazer uma graduaçãozinha de leve ó Com o movimento em C aqui Limpando o máximo que eu posso ó Olha a parte de trás Estamos com bastante cuidado ó E meu pente um e meio baixo aqui agora ó Ó Limpei bem Então ó Pente um e meio alto aqui ó E depois um e meio baixo Deixando essa lateral aqui o mais baixo possível tá Agora vamos começar a graduar aqui com a zero alta Vamos aqui agora ó Zero alta normal ó Vou criar uma linha de transição com a zero baixa ó Olha zero alta Por todo o cabelo dele pessoal ó Deixando essa linha de transição bem leve ó A marquinha A dobrinha A dobrinha lá Já tá mostrando Olha É bovinha É muita gordura companheira E agora vamos limpar com pente um aqui tá pessoal Com pente um Eu vou vir com meu pente de corte aqui penteando ó Porque é um pouquinho mais alto ó E vamos limpando aqui essa lateral ó Com o movimento em C também ó Olha O movimento em C é melhor que o movimento em C é melhor que o movimento em C é monte hein Olha Limpando bem aqui ó Essas partezinhas aqui Da marquinha do meu cabelo ó Olha como vai ficando Pente um intermediário ó Pode limpar bem ó Deixando a lateral mais disfarçado aqui possível ó Olha como vai ficando pessoal E lembrando que a minha mão ela tá bem leve então ela facilita bastante Quando eu passo aqui o movimento na máquina ó Por quê? Porque não cria uma marcação ó Vamos por todo o cabelo dessa forma Estamos com o pente um alto Aí depois descemos pro intermediário ó Depois do intermediário vai vir só o pente um baixo ó Aí já vai vir eliminando essas marcações ó Tem uma salinha aqui Tem, tem É cicatriz É cicatriz né Olha E agora pente um baixo ó Olha Aí já vai sumindo um pouco mais dessas linhas ó Só fazendo desse jeito aqui ó Que da hora O que que eu vou fazer aqui agora? Limpei bem aqui Eu vou utilizar a pontinha Porque eu trabalho bem pouco ó Ó Vou limpar aqui o máximo que eu posso E vou utilizar a pontinha da marca Pra apagar essa linha da zero alta ó Que eu criei ó Por que a pontinha da zero alta? Porque eu consigo tirar Bem mais rápido ó Lógico que no começo talvez você sinta dificuldade Mas depois ó Fica muito mais fácil Porque você modela o degradê de acordo com o crânio do cliente ó Sempre utilizando ali de dois a três dentizinhos da marca Pontinha da máquina ó Pontinha da máquina E penteou pra baixo Essa linha ela vai sumindo aos poucos ó Ela não some de uma vez Mas vai sumindo ó E depois você vai ter essa linha pra você trabalhar Que você coloca na intermediária Ela já some ó E aí eu vou por todo o cabelo dele desse jeito aqui ó Com a pontinha da máquina Eu posso ir até em lugares que Eu não passei a zero alta ó Que eu consigo tirar marcações ó Porque aí já entra a questão da mão leve E o movimento em C ó Por todo o cabelo dele pessoal ó Não essa de cima Essa de cima ó Penteando pra baixo ó Olha o tanto que ela já vai sumindo Principalmente essa parte de trás aqui ó Que é bem difícil Rafa Só com a pontinha da máquina pessoal ó Agora vamos pôr na zero intermediária ó Que não é nem zero alta nem zero baixa E vamos trabalhar nessa linha ó Olha só com a pontinha da máquina Ela já vai sumindo ó Por isso que eu gosto de deixar A linha de transição ó Avião ali? Moto na rodovia Não dá nem pra ver Olha pessoal Pode voltar aqui de novo Olha só com a pontinha ó Já vai sumindo bastante essa linha ó Sumiu? Já praticamente sumiu ó Olha ó Vamos, vamos já utilizar a tesoura aí Olha o tanto que ela já vai sumindo Aí depois só fica essa linha aqui Que aí você vai usar a tesoura de desbaixe Porque faz parte da Da região preta do cabelo né Da aresta mesmo ó Olha a dobrinha pessoal É bem difícil Aí tem que puxar ela e fazer o que? Isso, tem que abaixar ó E dar pequenos toques ó Por isso que nessa hora você tem que usar a pontinha da máquina Se você não souber Cara já fica bem feio mesmo ó Aqui é muita gordura companheiro Ele vai tirar Olha Penteando ó Ela já vai sumindo ó Quase quebrando o pescoço dele É Tá na roça né Na roça não tem Na roça não tem o que fazer companheiro Aqui o sistema é bruto companheiro Olha pessoal Bruto Fazer um degradê no cachorro Bora já pensou? Ó Vou apagar aqui agora essa linha de cima Mas antes Vamos partir aqui Vamos ficar nessa Vamos trabalhar nessa de baixo aqui agora ó Ó Maquininha de acabamento Limpando bem ó E vamos fazer um navalhadinho aqui na roça né Rafa ó Vamos fazer um navalhadinho aqui tá pessoal ó Limpa o máximo que eu posso E o que que eu vou fazer? Eu vou até alinhar esse pezinho dele aqui ó Só nessa lateral aqui mesmo ó Então vou fazer essa lateralzinha Vou pentear pra dentro aqui ó Deixar o cabelo do homem bem bonito tá pessoal ó Aqui eu vou dar uma Mais bonito eu já sou companheiro É Fica mais charmoso Olha pessoal Nessa lateral ó Eu dou um pequeno toque E agora Depois eu vou disfarçar essa parte aqui de baixo ó Tirar com a navalha Mas agora eu vou focar aqui em cima ó Com a tesoura aqui de desbaixe mesmo ó Só nessa parte aqui da aresta dele aqui agora ó Olha Olha uma, duas, uma, duas Só quebrando aqui Essa marquinha aí penteando pra trás ó Olha se a tia vai sumindo Uma, duas aqui Vamos quebrando essa marquinha ó O chão já tá ficando bonitão Rafa ó Olha Hoje eu vou catar muita morena Nessa depressão Olha Mais umas aqui ó Penteando pra trás Vai ficar essas linhas aqui Depois eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir tirar ela Mas é um fade bem rápido pra você fazer no dia a dia tá pessoal Ó a pontinha da tesoura E aí fala máquina Principalmente essa parte de trás aqui ó Vamos dar uma atenção ó Tá vendo que é bem difícil tirar essas marcações Nossa Nossa, fica bem bruto mesmo ó Aí você tem que trabalhar aos poucos ó Vai apresentar Demais né Vai acompanhando pessoal Não esquece de deixar o like aí já E se inscrever no canal aí pra estar ajudando no crescimento do canal tá Olha, penteando aqui ó E eu vou tirando todas as marquinhas ó Aqui é um corte que você tem que ir várias vezes ó Batendo a tesoura Porque senão você não consegue eliminar essas marquinhas não ó Então eu vou várias vezes ó No mesmo lugar ó Olha Várias vezes ó E não é cavando não É com o meu pente reto ó E fazendo movimento em C ó Pente reto e fazendo movimento em C Porque senão você não vai conseguir tirar essas marquinhas não tá pessoal Olha, penteou pra trás Olha essas linhas aqui ó Ó, várias batidazinhas ó Fechou? E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão tirar essas marquinhas aqui Pessoal, agora eu vou de novo aqui com meu pente em meio Pra tirar essas marquinhas que eu falei pra vocês ó São vários detalhezinhos ó Principalmente aqui atrás cara Aqui atrás fica demais ó E você tem que dar atenção duas vezes mais que você dá nessa lateral ó As dobrinhas elas vão ficar aqui né Mas vamos trabalhar o máximo pra assumir elas ó Olha, pente em meio baixo agora Você vai passar o pente em meio alto e baixo ó E vai tirar essas marquinhas aqui o máximo que vocês puderem ó E depois pentei uma aqui pra poder dar aquela conferida de leve E lembrando pessoal que no link da descrição tem o link do meu curso online Onde eu ensino pra vocês mais técnicas de corte por dia a dia Fechou? O primeiro link tá na descrição aqui Agora vamos pro corte hein Olha, pontinha aqui da máquina ainda Até sumir todas as marquinhas e partir pra parte de baixo Fechou? Olha pessoal, tá vendo essas linhas aqui? Vamos trabalhar aqui agora com o nosso pente em um ó Olha, vários toquezinhos até ela sumir ó E aí eu trabalho mais com a ponta dele ó Tava com o pente em um alto Coloco no intermediário e vou descendo ó Até essas marquinhas sumirem ó Olha, por todo o cabelo dele ó Pontinha aqui da minha máquina ó Vamos diletar ali essa parte de baixo já ó Olha, pente em um baixo até eliminar o máximo que vocês puderem essas marquinhas aqui ó Você pode utilizar o pente em alto, o intermediário Mas a ideia é catar essas marquinhas, beleza? Aqui essa parte de trás agora ó Pontinha da minha máquina Pessoal, agora eu vou gravar aqui ó Giletando essa lateral do cabelo dele Eu borrifei água aqui ó Só pra facilitar um pouco mais o desenvolvimento aqui da gilete ó E vamos navalhar toda essa lateral aqui do cabelo dele, fechou? Toda essa lateral, já cortei o outro lado do cabelo dele Agora vamos diletar aqui ó Vamos limpar aqui agora o cabelo do nosso cliente, beleza? Vai acompanhando aí ó Olha que maldade O bicho tem duas parabólicas Duas parabólicas na lateral do cabelo ó Faz barulho Ó de novo, aqui pra vocês verem ó Duas parabólicas ó O companheiro me lembro Não dá pra não bilhão, tô de helicóptero agora O helicóptero tá passando aqui por cima Agora pessoal, vou finalizar aqui agora aqui em cima do cabelo dele, fechou? Vou passar um pouquinho de pomada Efeito brilho aqui só pra dar uma direcionada Gostou né? Só pra dar uma direcionada aqui a mais pra trás Olha, 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 olha Cada primo Gente, passou muita? Não, passou não Calma Rafa Ó, vou passando um pouco de pomada aqui no cabelo dele ó Pra poder direcionar bem pra trás Vou ficar com o cabelo e dar traudo E agora eu vou pentear aqui pra trás Ô Luciana, vai fazer bolo lá Então rapaziada, esse é o nosso corte finalizado aí ó Você é louco que fez até a barba Dá uma olhada pra cá Wagner Você é louco que ficou top demais hein Olha, lateralzinha Mandamos um risquinho aqui na lateral do cabelo dele ó Abaixa a cabeça aí agora Wagner Olha, tem umas dobrinhas aqui ó Sobe a cabeça pra trás Olha, tem umas dobrinhas aqui ó Mas ficou bem desfaçadinho, fechou? Então é nóis Já vai se inscrevendo aí hein Dá uma olhadinha Olha o monte de depois Você é louco Ô companheiro Mileno Ih, gostou não? Curtiu? Esse corte ficou muito bom Top demais Já vai se inscrevendo aí Deixando o like E é nóis Até o próximo vídeo hein Bom Tchau 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 Tchau